E aí galerinha, beleza? Eu vou deixar um vídeo aqui de um cara aí que roubou uma loja de games, galera. Isso daí é uma coisa totalmente escrota e deprimente. Eu vou botar um trecho desse vídeo aqui porque não mostra o cara, não mostra a loja, não mostra ninguém, não prejudica ninguém. Aí depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos lá. Irmã, abre tua mochila aí pra mim, por favor. Abre aqui. Abre bem aqui pra mim. Tira o jogo daí. Abre aí, mas tudo de volta, tudo pra fora. Tudo de volta, tudo pra fora. Abre aí. Quanto tempo tá fazendo isso? Não, eu ia comprar o jogo, eu ia comprar o jogo, eu ia comprar o jogo. Quanto tempo tá fazendo isso? Eu ia comprar o jogo, eu ia comprar o jogo. Mas eu ia comprar o jogo, eu ia comprar o jogo, eu ia comprar o jogo. Tá falando a verdade? Tá falando a verdade? Primeira vez, vem, por que tu fez isso? Por que que tu fez isso? Eu te pago o jogo. Eu te pago o jogo, pra fazer isso com ele. Mas eu te pago o jogo. Mas eu te pago o jogo. Tu jura? Tu jura? Se eu te mostro a outra gravação. Se eu puxo as camas, eu mostro a outra gravação. Por que que tu tava fazendo isso? Eu ia te dar o dinheiro. Como tu vai me dar dinheiro sem eu saber o que tu tá levando? Como assim, mas... Mas tu sabe os jogos que tem... Não, eu não sei não. Eu ia te dar o dinheiro. Tu vai levar assim sem me falar? Não, eu ia te dar o dinheiro. E esse que tu levou, o que tu vai fazer? Esse que tu levou antes, o que tu vai fazer com antes? Antes eu não levei não. Eu ia te dar o dinheiro desse aqui, é tudo bem. Não, esse aqui tudo bem, tá aqui. Esse que tu levou antes, o que tu vai fazer? Qual antes? Aquele que tu levou antes. Então, pessoal, pois é. O vídeo rolou aqui e vocês viram, né, galera? Eu acho que o cara trabalhava na loja. Não faço questão de saber onde era o nome dele. Enfim, assim, pra não prejudicar ninguém. Mas o cara é ladrão, né, cara? O cara trabalhava na loja e tentou, levava jogos. Ninguém sabe por quanto tempo ele pegava jogos de PS4, jogos de Xbox, metia lá na mochila e vendia, né? Galera, hoje em dia vende no mercado livre, OLX. Na sua cidade você vende pelo Facebook, grupos de WhatsApp, né, galera? E isso, pessoal, é o que eu queria falar. Nossa, eu caga a regra aqui, mas ladrão, pessoal. Que é isso. Aqui mesmo, na loja da minha cidade, às vezes o cara é um dono de uma lojinha de videogame, ele se extinguiu lojas, é, é, lan houses, né? Se extinguiu locadoras. E o cara, às vezes, tem uma lojinha sem... Hoje em dia todo mundo vai pro shopping, aluga uma loja lá no shopping, bota a sua loja de games, aí você pega, tem que vender exorbitantemente caro um jogo porque você tem que pagar um aluguel estratosférico para os shoppings, né, pessoal? Mas às vezes o cara tem uma lojinha ali fora do que é mais barato o aluguel, você tem que pagar funcionários, você tem que viver sua vida, tem que manter seu carro, sua casa, sua família. E às vezes você pega, ele é assaltado. Na minha cidade mesmo, você foi assaltado. E esse cara aí, galera, meu povo, é o seguinte, pessoal, sejam honestos, independente de ser videogame ou qualquer outra coisa, sejam honestos, se você não tem condição de ter um Xbox One, se você não tem condição de ter um PS4 ou a Cristo da Onda, um videogame agora, um Xbox One X ou um PS4 Pro, pessoal, se conformem, que tudo na hora de Deus, tudo no momento certo, se você tá desempregado, se seu pai não quer me dar um videogame agora, você espere um momento, galera. Eu passei minha vida todinha sem possuir um videogame. Não por falta de condições, mas sim por falta, galera, de eu pegar e meu pai não gostar de videogame nem minha mãe. Nem por isso eu fiquei odiando meu pai nem minha mãe, nem por isso eu tive uma infância triste, soltava pião, jogava bolinha de gude, bila, né? Soltava pipa, brincava de inúmeras outras coisas. Sempre minha mãe me dava um dia ninho pra eu jogar na locadora, num finzinho de tarde, todo banhadinho, com o cabelo empenteado de lado, e minha mãe, de bondado comigo, me deixa lá na locadora pra eu jogar meia horinha, uma horinha, era bom demais. Às vezes, galera, a gente reclama de político, a gente quer dizer que, ai, fulano de tá, que o Brasil é osso, no Brasil tá perdido, mas começa pela gente, a gente tem que fazer uma autoanálise, eu não tô aqui querendo cagar regra, dizer quem é que é pra fazer isso ou pra fazer aquilo, mas enfim, galera, galera que é inscrito no canal, que me dá um voto de confiança, e às vezes comenta aqui, a gente comenta aqui numa boa, é isso aí, galera. Esse negócio de roubar, pessoal, esse negócio aí de você tentar sair ganhando em cima da outra pessoa, esse cara aí passou vergonha no pai dele, na mãe dele, um ladrão, queima o filme, não consegue armar emprego em canto nenhum, só o crime não compensa você roubar, você dar um voto de confiança por um cara mal trabalhar pra você, e você é roubado, cara. Isso é ridículo, pessoal, um conselho que eu dou pra vocês, não roubem, não tentem sair ganhando em nada, isso daí foi videogame, mas isso daí é em qualquer âmbito da sociedade, qualquer coisa, pessoal, isso daí é triste, um cara desse aí com a vida toda pela frente, querendo sair ganhando, roubando o cara que estendeu a mão pra ele, deve ser o primeiro emprego dele, é um rapazinho, se duvidar de menor, tá entendendo, pessoal? Pro cara pegar, você dá uma mão, estende a mão, e o cara faz uma coisa dessas, o cara tinha ali uma porrada de jogo pra vender, galera. Não roubem, não tentem sair ganhando em cima de ninguém, não tentem desonrar seus pais, pessoal, pensem. Não é demérito, eu sempre falo, às vezes não é demérito, você não tem um Xbox One, não, tem gente aí que joga um PS2, boto de feliz, é agradecido a Deus. Às vezes a galera tem essa briguinha aí, pessoal, é aquela briguinha que às vezes eu entro até na brincadeira, eu fico achando graça, ah, Xbox tem isso, e Playstation tem aquilo, ah, mas o Playstation tem mais exclusivos, ah, não sei o que, o pessoal gosta de falar, eu fico só achando graça, mas sempre tem aquela brincadeirazinha, beleza, mas no fundo, pessoal, às vezes você quer ter um videogame, não pode, a galera fica brigando por bobagem, ameaçando outro de morte, aqui mesmo eu gero muito hater, quando eu faço um vídeo de Xbox, eu sou cachista, eu faço um vídeo de Playstation, eu sou sonista, eu já tô acostumado com isso, tô calejado já, mas enfim pessoal, esse vídeo aí foi pra mostrar esse cara aí galera, não façam isso, eu sei que tem muita gente jovem, que vê o canal aí galera de menor, abram a mente, quem eu puder alcançar, e tentar dar uma palavra amiga já, eu já tô ficando tiozão já né galera, mas enfim, é a vida, quem não quer ficar velho, tem que morrer cedo né, eu, graças a Deus, eu nunca passei por isso, eu nunca tive que tirar nada de ninguém, nunca fui rico, mas também nunca fui pobre, é, mas nunca possui videogame, o primeiro videogame que eu possui, foi com o meu próprio esforço, e foi no tempo da faculdade ainda, o Xbox 360 e o Kinect, pra atender meus pacientes, pra quem não sabe, eu sou fisioterapeuta, mas enfim galera, eu tô falando isso pra vocês, porque eu queria mostrar esse vídeo, não pra ser sensacionalista, ganhar views, não pessoal, pra você se conscientizar galera, que tem inscrito no canal, que gosta de tudo que eu falo, que a gente debate aqui numa boa, o crime não compensa, você tem que honrar, principalmente a gente galera, o pobre, a única coisa que o pobre tem é a honra, é a palavra, não, o pobre, o rico, o trilionário, todo mundo tem que ter sua honra, tem que ter sua palavra, tem que ser uma pessoa decente, roubar pessoal, é uma das piores coisas que tem, você hoje em dia, tira 10 centavos da sua mãe, do seu pai, amanhã você tá roubando o jogo, depois da manhã, você tá roubando o carro, isso daí galera, é igual droga, droga galera, e gosta de começar com a maconhazinha, e depois vai pra, 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 pro pó, pra pedra, mas enfim, não vou entrar nessa discussão, então pessoal, consciência, se você hoje não pode comprar um jogo lançamento, espera, se você não pode pegar um videogame, um controle novo, pra você jogar, espera, tenha paciência, se você quer ter um Xbox, um Playstation, só tem um Xbox, ou só um Playstation, espera, tudo é na hora de Deus, vocês fazem um esforço, se você é jovem, você junta uma graninha, se você trabalha, você faz um esforço, você separa uma graninha todo mês, e você vai chegar lá, você tem que ver só o que você almeja na sua vida, e no seu hobby, né, eu particularmente, eu não sou rico, não nada em grana, mas sou um cara trabalhador, que gosta de eletroeletrônicos, eu quero ter uma TV boa, eu quero ter um computador bom, eu quero ter uma cadeira gamer, eu quero ter um home theater, eu quero ter um videogame, eu junto minha graninha, e assim a gente vai, tá entendendo galera, o crime não compensa, sejam boas pessoas, honre seu pai e sua mãe, seja uma boa pessoa no trabalho, não reclame de político, se você às vezes é pior do que o político, mão na consciência, vamos tentar ser pessoas melhores, vídeo todas as segundas e quintas, deixa o like, aqui é o Júnior, ficando por aqui, valeu, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho